Deixa eu colocar meu amigo Davi Alves Tio, o projeto de lei que ele tá falando, o cara falou aí, é esse aí Na minha opinião, isso aí é bom, porque tem um monte de cara aí que faz um monte de besteira no trânsito Divulga, que é conhecido, e daí não dá nada, entendeu? Porque ele faz as besteiras e fica empinando moto, dá top speed, entendeu? Em moto, em via pública, aí é fogo, né? Faz um monte de besteira, daí não quer Outro dia eu vi um caim aí, que até, você já tem entrevistou aí, não vou falar o nome do cara Fui um vídeo dele, ele falando que ele não podia andar Esse é prejudicial pra ele, um dia se viu isso É só andar dentro da lei, cara, é simples É tão difícil pras pessoas andarem dentro da lei, né? Caramba Um beijo, Davi, ele tá falando do vídeo da lei Que as pessoas poderão, né? Quem postar vídeo com infração de trânsito renderá multa de 2.900 reais É o seguinte, eu tenho uma péssima notícia pra vocês que achavam que essa lei ia vingar Inclusive eu tinha esperança que essa lei, eu não sei se é a lei que o rapaz tá falando Mas pra quem tinha esperança que essa lei vingasse Não vingou Adivinha por quê? O tio Bolsonaro, ele vetou Presidência da República Secretaria-Geral, subchefia para assuntos jurídicos Lei 14.304, 23 de fevereiro de 2022 Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei Lei 9.503, 23 de setembro de 1997 Código do Trânsito Brasileiro Passa a vigorar com as seguintes alterações E ele bota aqui Aí a lei é a seguinte Veda a divulgação, a publicação ou a disseminação em redes sociais Ou em qualquer outro meios de divulgação digitais Eletrônicos ou impressos do registro visual da prática de infração Que coloque em risco a segurança no trânsito E altera a lei nº 9.503, 23 de setembro de 1997 Que é o Código de Trânsito Brasileiro E ele vetou o artigo 1, o artigo 1, o artigo 2, o artigo 3 e o artigo 4 Ele aprovou, mas o artigo 77F foi vetado Ele vetou várias coisas Eu tenho aqui o documento E ele vetou várias coisas Então, de acordo com o presidente Bolsonaro Os pontos mais sensíveis Que é exatamente multar a pessoa Que postar um vídeo E esse caso de auto-incriminação Ele vetou tudo isso Então, quem quiser continuar fazendo cagada E postando no YouTube Fica à vontade Porque de acordo com o presidente Isso aí é direito de expressão E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado 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 Obrigado